Poema América Latina, recitado pelo próprio autor. Parte do livro Poemas Dissidentes. Esse poema, América Latina, ele tem sido... O livro foi lançado há um mês, um mês e meio, e dos meus amigos, das pessoas que leram até então, que tiveram contato com a minha obra, com a minha arte, tem sido o poema favorito da galera. E eu acho que isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Esse poema, América Latina, ele tem um final bonito, mas ele foi feito com muita... Com muita frustração, muita revolta, muito desgosto. Desgosto é uma boa palavra. A palavra é péssima, mas ela é boa para explicar o que inspirou. Essa obra. América Latina. Eu tenho tantos por ti me orgulhar, quanto motivos por você lamentar. Ainda assim, eres minha maior paixão, minha referência, minha devoção. Em sua natureza há tanta riqueza, distribuída em seu povo, pobreza. Você não é cúmplice da avareza, dos invasores e sua nobreza. Minha identidade, meu orgulho, minha fé, do Sul da América Antártida, tem o Gana, identidade latino-americana. De seu corpo, meu corpo parte é. Na terra das serpentes de prata, a fome mata, e como mata. Nos ares onde voa o condor, o imperialismo impõe sua dor. Não me identifico com a burguesia, mas sim com o mundo que existia, que vive no povo, que aqui ficou. Latino-americano, sim, eu sou. Jamais felizes vamos ser, não espero nada de você, que não sua cultura, sua beleza e só. América Latina, quero fazê-la melhor. Esse foi América Latina, espero que vocês tenham gostado. A minha arte, ela visa ter uma resposta emocional de quem ela tem contato. Eu não estou aqui fazendo conta, eu não estou muito preocupado com fazer rir, mas mais estrondosas, que vão ficar mais bonitinhas. Eu não estou preocupado com métrica, eu estou preocupado em fazer as pessoas se identificarem, se identificarem com o que eu também me identifico, com o que eu sinto. O último verso deste poema, as rimas são mais, são muito simples, mas eu acho que elas realmente, elas conseguem se relacionar com as pessoas que leem. Então, espero que vocês tenham gostado. Este foi América Latina, também é um dos meus favoritos. Está aqui, na página 11 do Poema de Incidentes. E não posso deixar de lembrar que este livro foi executado com recursos federais, repassados ao município de Varginha e administrados pela Fundação Cultural do Município, com base na Lei Complementar 195 de 2002 e na Lei no Decreto 11.525 de 2023 e no Decreto 11.423 de 2023, anunciado pela Lei Paulo Gustavo. Obrigado.